Nós adoramos Jesus Quem te viu verá Se as portas estão fechadas Não tens pra onde ir Meu Deus está dizendo Ainda não é o fim Chegou a sua hora Levante a cabeça Pra seguir Se o inimigo diz Está tudo acabado E que você está sozinho E ninguém está do seu lado Meu filho estou te vendo Guardando a sua vida do perigo Alguém te disse Que você é um perdedor Mas quem te viu verá Quem te viu verá O Deus que você serve Ele tem poder E vai te levantar Te levantar Quem te viu chorando Vai te ver sorrindo Quem te viu pra baixo Vai te ver pra cima Quem te viu calado Vai te ver gritando Deus é poderoso A vitória é minha Quem te viu perdendo Vai te ver ganhando Quem te viu na prova Vai te ver na bênção Quem te viu caído Quem te viu caído Vai te ver de pé Sou todo poderoso Eu sou Jesus De Nazaré Eu te ajudo Eu te esforço Te renovo Eu estou contigo nessa prova E contigo eu passo Eu sou teu Deus Sou a rocha inabalável Sou teu amigo de todas as horas E hoje eu determino pra você A sua vitória Você é mais que vencedor nessa noite Aí na tua casa Onde você está Escute Se o inimigo diz Se o inimigo diz Está tudo acabado Que você está sozinho E ninguém está do seu lado Levante a cabeça Chegou a sua hora De sorrir Aleluia Alguém te disse Que você é um perdedor Ei Mas quem te viu Verá Quem te verá O Deus que você serve Ele tem poder E vai te levantar E levantar E acredita nisso Quem te viu chorando Vai te ver sorrindo Quem te viu pra baixo Vai te ver acima Quem te viu calado Vai te ver gritando Deus é poderoso A vitória é minha Quem te viu perdendo Vai te ver ganhando Quem te viu na prova Vai te ver na bênção Quem te viu caído Vai te ver de pé Sou o todo poderoso Eu sou Jesus De Nazaré Sou o Senhor Sou Jesus de Nazaré Sou o teu Deus Sou Jesus de Nazaré Estou aqui pra te ajudar Sou Jesus